Agora vamos debater alguns nomes para entrar na lista. Peça pelo seguinte. Atos falou no programa passado. Depois que a gente tirou o Gal Costa, eu não vou deixar Marília Mendonça entrar nem a pau. Jamais. Fiquei em conta. Pelo amor de Deus. Aí sim eu vou ter que usar o argumento de Thiago Minhoca. É nessas zonas que vale. Porque ali eu me desprendi dos meus gols pessoais para deixar a Gal Costa partir. Aí para colocar Marília Mendonça, não dá. Desculpa. Eu acho que se criou com todo respeito a ela, mas se criou depois da morte dela uma beatificação de Marília Mendonça que para mim não faz nenhum sentido. Porque ela é muito popular, todo mundo sabe. A gente sabe que a música sertaneja é no Brasil, no coração ali de Goiás, no coração de São Paulo, pegando parte de Minas ali também. Mas não dá, velho. Não dá. Marília Mendonça entrar no top 100, desculpa. Chance zero. É a brasileira e o brasileiro, é o artista brasileiro mais ouvido na história do Spotify. Eu acho que tem um argumento aí que a Atos citou que pesa a favor dela, porque ela consegue estourar dentro do universo que era predominantemente, assim, excessivamente masculino. Ele nasce masculino. E a importância de Marília Mendonça, se a gente for pensar para além da quantidade de plays no Spotify, de como ela meio que empodera a mulher com a linguagem popular no sentido de se posicionar, de certa forma, dentro do relacionamento. Qualquer festa, qualquer encontro, as músicas delas são cantadas a exaustão e a plenos pulmões. A plenos pulmões. Muita emoção mesmo, né? Eu acho que é uma candidata fortíssima. E aí eu faço um outro questionamento. O sertanejo não vai colocar ninguém? E aí a gente está falando o seguinte, a gente não pode medir nem quem é tecnicamente melhor, sabe? Acho que aí a gente está analisando vários aspectos, né? Impacto na sociedade é um deles, né? E a morte também é, tá? Porque a morte aumenta... Como foi com a Ayrton Senna, né? Exatamente. A morte multiplica muitas vezes. Olha, eu só acho que o argumento até... Toma aqui falando no chat um pouco. Do Spotify, ela não pode ser tão definidor. Até porque o Spotify, ele sofre muitas acusações de manipulá-lo. Então, a gente não pode estar levando como líder do Spotify. Beleza, velho. Ganha aí seu troféu. Mas a artista... Veja só, eu acho que hoje ela tem as músicas mais... É o que eu falei, festas, shows, assim. As músicas dela são catarse populares, né? Teve um boom também por causa da morte, né? Sim, mas é o que eu falei, a morte conta. Eu acho que ela já era... Eu acho que talvez da música sertaneja, talvez ela tenha sido aqui e conseguiu mais... O Chitão Feroró, por exemplo, eles têm uma canção que é o hino brasileiro, né? Praticamente ali do karaokil. Mas eu não sei se... se os dois têm, assim, um peso maior do que Marília. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu entendi o posicionamento de Celso, que a gente também aqui, a gente não é um... especialistas de canto, de música, para poder só avaliar tecnicamente. Não se trata disso. Mas a parte técnica vai ter algum espaço na avaliação. E ela é boa no segmento dela. Ela é boa. Ela é boa. Compositora... Eu não terminei. Não é isso, José. Não estou dizendo que ela é ruim. daqui a 30, 40 anos, você acha que a turma vai estar escutando ela? Acho. Talvez. Detalhe, ela não tem três anos de história, não, tá? É, pô. Velho, veja, tu acha que os Chitãozinho e Chororó estão tocando aí há quanto tempo? Mas Chitãozinho e Chororó tem muito mais hit que ela, velho. Muito mais. Velho, tem muito mais tempo de estrada. Muito mais, eu não sei, não. É, também não. Mas Chitãozinho e Chororó, eu não sei, eu acho que as músicas são, assim, tem uma certa variedade, eles fazem, eles falam, é um pouco mais poético, fala de natureza, sabe? Também fala de relacionamento. Eu acho que Marina Mendonça é só ali, sabe? Na questão da Gaia, do relacionamento. Velho, veja, é a proposta dela, Atos, e é isso que eu estou dizendo. Isso se cantou sem uma voz masculina. Mas isso também pode virar só um elogio, né? Eu acho que, inclusive, vai sair um disco agora de vários artistas cantando Marina Mendonça. E artistas, digamos assim, de um padrão intelectual, intelectualóide, digamos, seja como for, maior, assim. Eu vi algo sobre isso. Ela vai, no mínimo, no mínimo, para o Limbo de Ouro. Porque merece ser deliberado. Porque, sabe o que é, Atos? Veja, qual é a música mais tocada no Brasil, assim, primeiro sem segundo lugar? Sertanejo. Sem segundo lugar. É Sertanejo em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Aí depois a gente vai começar a colocar outras escolas ali, outros ritmos, outras culturas. E ela é colossal, ela é gigantesca. Onde, em qualquer lugar que a gente encoste, tem gente tocando Marina Mendonça e cantando Marina Mendonça, assim, com a alma, velho, com o espírito. Mas você não acha isso reprovável? Eu acho isso reprovável. Você viu o Sertanejo adentrando aqui no Recife, no Recife, no Nordeste. Não tem escolha, pô. Veja só, porque o Sertanejo também é a música popular romântica da vez. Porque, o Sertanejo é a música romântica da vez. E a música romântica sempre existiu. É. Marina Mendonça é a música romântica do Brasil. Eu vou dizer uma coisa pra tu, Fred. Eu nunca fui muito do pagode. Já faz oito anos que eu me abracei com o pagode. Porque, você chegar no local, uma festa, qualquer lugar, ou vai estar tocando o Sertanejo, ou vai estar tocando o pagode. Eu me abracei com o pagode, porque no pagode eu consigo ficar no lugar. Com o Sertanejo eu vou embora. Eu também. Eu tenho um pouco disso também. É igual, Ati. Eu tive uma revisão histórica minha com o pagode e muito por isso. Se eu vou pra uma festa e normalmente nas festas tocam músicas que eu não gosto. O pagode é um acordo muito mais aceitável, digamos assim. você consegue deixar a música ambiente. Agora, Marília Mendonça é absurdo. Absurdo. Esse Sertanejo aí, porque o de uma geração pra trás, não sei nem se é uma, mais de uma geração pra trás, que pega aí Zezé de Camargo Luciano, Chisão de Chororó, eu dou um desconto. Esse é bom. Perto do de hoje é muito bom. Porque na verdade é o seguinte, o que tem que entender é que Marília Mendonça não tá na mesma prateleira de Gustavo Limas da vida, tá? Não, é bem acima. Ela é muito acima, pô. Ela é muito acima. A capacidade de composição dela é muito acima, pô. Ela tem músicas bonitas, pô. Letras bonitas, pô. Eu acho que tem um valor, tem um valor na música dela. Meu voto, meu voto é de limbo, tá? Meu voto é de limbo. Meu voto é de limbo, mas eu acho que é um nome a ser considerado sim. Eu voto ela pra entrar, Fred. Um pop 100? É. Caraca, eu não consigo não. Eu tô muito mais no lado dele. Eu ainda eu ainda vejo, eu ainda vejo realmente Gal maior do que ela, assim. Bem maior, pelo amor de Deus. Não, bem maior também não, mas assim, eu vejo Gal. Eu acho muito maior, assim, talvez com a divina. Eu tenho de diferença, assim, eu acho, falando sério, falando sério, falando sério, eu acho que chega a ser até ofensivo. Não, não me afim muito não. Eu acho não. Gal Costa pra Marília Medonça eu acho ofensivo. Desculpa. Eu acho não. Compositora, cantora, fez mais sucesso, vendeu mais risco. Cantora não, né? Cantora não, Compositora é questão de gosto, né? Mas cantora não, pô. Quer comparar Gal Costa interpretando pra Marília Medonça? Pô, velho. Dominou o ambiente, como o Celso falou, sempre comandado por um público, por cantores masculinos, homens. Rompeu. Meu irmão, veja só. Gal Costa nunca conseguiu. Gal Costa nunca conseguiu que o Brasil... E Gal Costa também não era num local dominado por um homem, não é? Eu sei. Gal Costa nunca conseguiu. Não, Gal Costa nunca conseguiu que o Brasil nunca foi a... O que ela é, se tornou. É muito pouco tempo, porque assim, se for assim, todos do passado vão ganhar do presente. Não, mas também... Não, não é? 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 Porque o presente dá essa oportunidade também, Fred. É um canhão, pô. A quantidade de divulgação é tudo muito mais fácil, pô. Então você lança um... Mais ou menos. Mas também é muito mais... Gal Costa botava a música na novela, era muito mais fácil. Exatamente. É diferente. É diferente. É diferente. Antigamente, tipo, se a Globo botasse a mão na cabeça de alguém, acabou. Acabou. GG. Acabou GG, assim. GG. Hoje em dia, ela vive uma época, ela atravessou uma época que as músicas passaram... A indústria da música passou por uma revolução, sabe? de como se consome. É um negócio direto ali e ela reinou aí, né? Enquanto... Mas veja, eu estou dizendo o seguinte. O jeito que é hoje não precisa mais ser bom. Se você já era do tamanho da Mariana Mendonça... Sim, mas aí é chegar lá, pô. Chegar lá a selvageria de você chegar lá, pô. Mas antes, mas antes, precisava lançar um disco de qualidade. Você poderia ser, sei lá, por exemplo, vou pegar aqui Raul Seixas. Raul Seixas lançou aquele primeiro disco dele. Os dois primeiros discos foram um sucesso. Depois que ele começou a fazer disco ruim, já foi acabando pra ele. Já não consegue vender, já não tem vendagem. Eu estou dizendo assim, se fosse Raul Seixas hoje, depois que ele lança dois discos que explode, ele pode passar 30 anos lançando porcaria que vai explodir do mesmo jeito. Depois que você tem o domínio do canhão, acabou. hoje em dia a realidade é essa. Mas você está ignorando. Eu acho o oposto, Atos. Pois eu acho o oposto. Hoje em dia você faz um sucesso e logo depois vem outro, né? E Livar e ninguém lembra mais de você. Enquanto os do passado... qualquer coisa hoje em dia e está liderando o Spotify da vida. Qualquer coisa... Anitta, Anitta, se parar amanhã, em 10 anos ninguém lembra de Anitta. A gente não lembra as músicas anteriores de Anitta, as primeiras. Ela mesmo engole as músicas dela. É uma coisa muito mais poeril. Sabe? O do passado não, pô. Veja só. Eu nasci há 10 mil anos atrás de Raul. Hoje toca e é reconhecida como um hit. E a música de Anitta de 5 anos atrás não é mais tocada nem por Anitta. Eu acho que é bem diferente a relação. Eu acho que no passado quem conseguiu furar a bolha porque no passado não tinha as segmentações tão claras como hoje tem, né? E a entrega, Fred? Eu não sou capaz de dizer aqui 5 músicas de Maíla Mendonça se não forem me ajudando. Se não forem me ajudando eu não sou capaz de dizer. Mas mesmo sem eu ter sem eu gostar de sertanejo eu sou capaz de dizer 5 músicas de Leandro e Leonardo que tocavam e eu era obrigado a ouvir porque eu estava em todos os lugares em todos os programas de televisão e eu não tinha YouTube eu não tinha TV por assinatura eu não tinha internet eu tinha que consumir aquilo. Por exemplo Roberto Carlos não seria Roberto Carlos hoje. Eu tenho uma dúvida se de fato ela já veio com um padrão de música que influenciou Maiara e Maraíza assim as outras cantoras beberam da fonte dela ou de... porque assim eu sempre... e aí é sem sacanagem quando eu escuto o sertanejo de hoje me parece a mesma sonoridade é a mesma coisa todos os músicos são iguais você acabou de matar você foi agora no coração do canal todos os músicos são completamente iguais e a mesma música antes eu conseguia distinguir por exemplo até Bruno e Marrone você quer Bruno e Marrone eu sei que você quer Bruno e Marrone hoje com o sertanejo não sei qual é a dupla não sei quem é a cantora e aí eu não sei se a Marília ela foi a influência para esse padrão ou se ela não tem uma lógica do que estava acontecendo entendeu porque eu não consigo ver uma... assim eu consigo ver o mérito dela de tudo isso que vocês citaram mas eu não consigo ver uma sonoridade própria entendeu uma coisa muito específica dela tipo pô isso aqui é Marília pô isso aqui é Marília eu acho que ela é a questão das letras e tudo mais mas eu não consigo ver na música dela no som dela algo muito específico assim para identificá-la o Fred falou do Ivete Sangalo sobre ah eu vi uma falha na carreira de Ivete Sangalo dela não ter ido por um outro lugar para fazer uma coisa diferente meu irmão Marília é 10 passos atrás disso não acho não a música dela é tudo o mesmo tema não acho não não acho não veja só para ouvir se eu disser Fred tu te fudeu tu vai ter que ouvir uma das duas eu ouço Marília Mendonça e não ouço Ivete pelo amor de Deus dança para o lado macetando macetando pelo amor de Deus é muito pior que Marília Mendonça sim mas tu pega essa pior música de Ivete Sangalo também mas é isso é a música de Ivete você pegou a pior música de Ivete Sangalo macetando tanta música de Ivete Sangalo é mais sucesso é mas é porque a Ivete não é só a música a Ivete é exatamente veja só Ivete eu já falei aqui pouco tempo atrás talvez seja a maior propostar do país que o país já produziu Ivete se botar ela para apresentar ela apresenta programa de televisão ela meu Deus do céu se entrar uma live aqui com a Ivete em entrevista a gente fica assistindo uma hora é uma entrevista com a Ivete o cara fica assistindo uma hora de entrevista com a Ivete Marília não teve isso não teve não teve não teve de programa porque ao contrário do que a Atos falou é isso que eu acho Marília é na época da bolha por maior sucesso que ela esteja ainda não fura nossa bolha por exemplo a gente a gente aqui não canta cinco músicas de Marília não canta de cor mas se começar a tocar empurrando vai empurrando vai mas é assim estou com a música eu não consigo isso é Marília por exemplo tem uma música eu tenho que saber infiel infiel é dela ou é de outra cantora eu acho que ela é dela eu acho que é daquela outra que faz falta do Big Brother que eu esqueci até o nome é dela eu acho que é é por exemplo eu acho a coisa muito idêntica tipo assim quando eu escuto eu falei cara o que é que é a outra eu não consigo distinguir sinceramente não consigo não é Marília isso aí não sabe essa desculpa mas eu sabe essa se eu colocar se eu colocar uma música de Marília hoje eu não vou saber não vou conseguir saber se ela só fez o que vou cantar a segunda agora então tem algumas aqui que olha só é dela infiel ela cantou é dela é dela é dela mas pois é eu abri aqui regionalizada eu abri aqui eu abri o que não é regionalizada regionalizada do Brasil né diz isso Marília Mendonça por nome eu sei supera né supera eu conheço supera infiel tudo bem no tema pode ver esqueça-me se for capaz mudou o tema agora mudou muito agora mudou o tema ciumeira eu conheço mudou outro tema agora amante não tem lar bonita de novo mudou o assunto o assunto é um só eu estava dizendo que era um só mas veja Roberto Carlos também então morreu né não 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 Roberto Roberto se tu colocar se tu colocar só o instrumental só o instrumental de detalhes é Roberto Carlos não tem não tem como o cara não imaginar que é porra o Roberto Roberto ele não cantou as vezes ele tá falando de que detalhes ele tá cantando de que da detalhes da construção do Brasil mas sabe aquela coisa que vem automática assim a quanto tempo a quanto tempo tu consome a voz do Roberto é isso que a gente tá falando a voz do Roberto é quase que única especial na Globo com uma mulher que sabe a voz específica enfim eu acho que ele eu acho que ele conhecia o Fábio Júnior medo bobo medo bobo aqui medo bobo grande clássico medo bobo assim espetacular um hino nacional é eu não consigo não um hino nacional é porque por exemplo a Anitta a Anitta por exemplo a Anitta eu consigo identificar tocou a música da Anitta vai ser Anitta 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 não tem não tem nem de perto alcance de Marília Mendonça o alcance real de Marília Mendonça eu tô dizendo que eu consigo distinguir mais Anitta do que Marília Mendonça quando eu escuto mas eu consigo distinguir muita merda vice-mioca que eu escuto porra se eu for pra distinguir porra eu consigo distinguir muita merda mas vamos lá Cássio teu voto tu falou eu não escutei acho que eu não travou foi embora deixou a foto dele aí quando o Cássio vem assim o voto dele é pra entrar voltou 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 contra o que? para dispensar ela minha conexão tá muito ruim para dispensar ela aplauso volta e aplauso aplauso Tiago Mioca reconhecendo tudo que ela fez é aplauso três pro aplauso um direto e um pro limbo Zezé de Camargo e Luciano palminha tem três pro aplauso ela não vai embora não pra descansar em paz depende depende para a Cine o filtro de prata como é que eu tava até pensando colocar no filtro de prata por exemplo não o filtro de prata é quando a gente não debate o filtro de prata é quem não teve o debate amplo então segue a palma Zezé de Camargo e Luciano Zezé de Camargo e Luciano vou colocar no limbo agora eu quero ver o teu argumento eu quero ver o teu argumento agora eu quero ver agora eu quero ver vamos lá chama a música de Zezé de Camargo e Luciano aí Fred chama a música a variação de temática a variação de temática gente eu só tô colocando no limbo eu acho que a gente se desgastou muito com o Mariano Mendonça eu acho que é aplauso eu acho que é aplauso tem o mínimo de critério o mínimo eu não argumentei nada eu só falei limbo mas você tem o critério veja só por que eles são maiores do que ela eu não tô dizendo que é não eu quero discutir depois tu quer mandar ela embora e quer botar os caras no limbo por que? porque a gente desenvolveu argumentação contra ela eu não quero discutir Zezé de Camargo e Luciano agora é só isso pelo amor de Deus muito menos relevante pra música não criaram absolutamente nada novo ela de alguma forma criou ela é a expressão feminina do sertanejo pelo amor de Deus virou a pauta o sertanejo fala de putaria não sei o que ela foi muito mais pra coisa romântica conseguiu explodir com isso e eles eu acho que é mais uma dupla sertaneja da história do Brasil aí a Yats acaba com o próprio argumento assim não não falei que argumento eu não falei nada eu já te disse só qual é o argumento o limbo é prêmio é Fred? mudou? não o limbo é pra debater depois ah obrigado obrigado então era isso era isso vocês querem que eu debata agora? porque várias vezes eu voto assim eu não quero ela vai pro tchau na verdade o limbo não é pra debater depois o limbo é assim dependendo de quantas vagas sobrarem pode entrar na verdade esse é o limbo se for pra definir agora pode dar um tchau aí pra eu voto tchau os quatro inclusive eu voto tchau aí eu vou fazer uma pergunta sobre esse chãozinho chororó porque evidências é uma expressão nacional maior do que como nossos pais cantada por eles não é não não é não meu irmão meu irmão peraí meu irmão tu não assiste no Goiás tu não assiste no Goiás esse progresso tá bom demais parece um jeca lá do Pedro do Goiás não e só pra fazer o mundo inteiro só pra fazer uma certa justiça pra Zezé Luciano os caras criaram é o amor que também é uma música também 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 é considerado o hino brasileiro a turma tá pedindo pra mudar o hino nacional a turma faz isso com meme meme ou não meme ou não é a vida não tem como ficar não o cara ainda bem Cássio ainda bem que Atos tá fazendo um esforço gigantesco pra não trazer nada da preferência dele aqui ainda bem ainda bem parabéns você tá conseguindo eu gosto de Mari porque ela saca muitas paradas ela foi muito precisa Cássio tá calado se divertindo com outras pessoas brigando com o Fred tô achando fantástico esse programa não tem Cássio meu Deus do céu com todo respeito a Marília Mendonça Nayara Zinedo Oi? essa questão de evidências você fez só pro trazer mesmo mas dito isso aplauso não eu voto no limbo porque eu acho que o sertanejo precisa ter alguém pô a gente vai ignorar o gênero que mais se ouve música no Brasil há 40 anos há 30 anos podemos podemos primeiro ponto podemos 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 claro que podemos ninguém aqui veja é só pra fazer birra mas podemos podemos a gente vai ignorar o peso do futebol por exemplo pra falar de esporte muito maior isso aí veja eu tava acalado até agora se for pra conversar sério o futebol é maior e tem 10 e tem 10 veja só o sertanejo o sertanejo é maior que tava 10 por categoria eu tô comparando o sertanejo com muito esforço eu tô comparando o futebol e o esporte e o sertanejo e música é isso que eu tô comparando com muito esforço a gente aumentou com um pouquinho de esporte então assim se com muito esforço aumentou com esporte algumas coisas vão sobrar mas não são 10 por categoria esses 10 nunca dava 100 eu sempre falei isso 10 era só pra ir organizando não tava tudo amarrado não tava tudo amarrado então assim com muito esforço depois de meses que a gente tava até parado aqui a gente dizia bora aumentar um pouco o esporte bora porque tava tudo amarrado então algumas categorias podem ser maiores ou menores não precisa abraçar tudo não pode entrar alguém de sertanejo é não abraçar é não abraçar a categoria mais popular da música por quê? não, mas aí aí eu vou por que vão entrar três sambistas e nenhum sertanejo? não, não eu não vou responder essa pergunta não se você não sabe a resposta desculpa eu acho que aí fica parecendo eu não vou ficar fazendo elitismo cultural nem não, não essa carta do elitismo cultural eu acho que tem que ter alguém de sertanejo tem que ter alguém de sertanejo esse argumento só traz quando convém aí daqui a pouco vai ser não, vou bater palma pra gringo não, a gente vai deletar você tá falando que o sertanejo é interior de São Paulo Goiás vai deletar porque esses caras consomem no rádio merda aí um dia desse a gente tava querendo discutir Alceu Valencia que é muito menor de expressão do que esses Alceu não entrou sim, a gente mas tava debatendo aqui quase chorando pra tirar pra mim Alceu é maior que tudinho aí exatamente o Náutico é grande é maior por muito não é porque tem pega o número de plays do Spotify não, então é isso aqui não é maior do que Marília Mendonça é minha gente não, pois é eu acho que a única pessoa do sertanejo ou a dupla que poderia ser pra mim é a Marília Mendonça de fato, foi a única que conseguiu botar esse sarrafo lá em cima mas eu não consigo por mais que seja a música mais escutada porque assim se a gente fosse falar o funk, por exemplo o funk supera sei lá, MPB eu não sei eu só tô escutando aqui entendeu e no funk não é porque o funk é mais disseminado e isso não vai fazer o funk, por exemplo ser Gaúcho da Fronteira não vai ser avaliado mas Gaúcho da Fronteira Gaúcho da Fronteira Gaúcho da Fronteira não é conhecido nem no... meu irmão é... vai nessa vai nessa não, veja só Gaúcho da Fronteira não pode ser comparado com o ritmo que domina o Brasil porque a indústria porque criou essa indústria que conseguiu vender pra cá só foi por isso mas conseguiu já tá feito então a gente vai fazer um voto de repúdio e não colocar sertanejo 40 anos são 40 anos 40 anos são 4 anos são 40 anos 40 anos eu entendo eu vou fazer o seguinte vamos ponderar pode até entrar assim eu posso não votar e pode entrar agora eu só acho que o argumento de dizer que precisa entrar alguém do sertanejo não é bom é óbvio que é ele pra mim é óbvio tem que entrar alguém do sertanejo tem que entrar alguém da música de Raiz Gaúcho entrar Hortência e não entrar Marília Mendoza eu acho um negócio assim inacreditável 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 eu acho inacreditável você falar isso não eu acho inacreditável a expressão é incomparavelmente menor incomparavelmente menor é super bolha é bolha eu não sei explicar eu também não sei explicar não por onde começar pra tu ter feito primeiro traçar essa comparação porque essa comparação vai ter que ser traçada em algum momento ser tão determinante por exemplo pra dizer meu irmão se Hortência é Marília Mendoza assim não tem nada a ver uma coisa com a outra tem porque são pessoas que não estão tendo voto direto por exemplo e vão disputar as vagas finais por exemplo então eu acho que o Brasil celebra ouve canta sentiu a morte a morte é o que eu falei a morte conta a morte conta a morte transformou Senna em algo acima dos outros não transformou não transformou Senna virou o que virou depois que morreu não mas virou eu nem terminei a frase virou algo que não se não, já era antes já era não era Senna já era comparado a pele certo mas se teve a comoção dele a de Marília teve por causa disso também bem menor Marília não conseguiu fazer o que Senna fez claro que não não estou dizendo isso eu estou dizendo que a morte conta a morte conta por isso que a gente está botando Mamonas assassina aqui pode botar já já por que não pode botar eu não sei não pode botar eu voto contra Mamonas acho que Mamonas é irrelevante representou nada por um curto período é isso que eu estou dizendo a morte foi a morte também conta a morte também conta minha gente também conta enfim de tudo isso com palminha com palminha até porque pelo cansaço a gente continua debatendo agora sim não é pelo cansaço mas lembrando você já foi eu estou falando de Estãozinho e Chororó daqui pra frente o programa fica chato porque a Atos falou veja só a Atos defendeu a Eligedina por cantar uma música que é menor do que a música dos outros não é menor aí é só o que a gente gosta então vamos fazer o seguinte no próximo programa cada um traz a lista dos sete brasileiros que mais gostam e a gente bota eu vou trazer Duval eu vou logo da carta eu vou trazer Duval Duval não é Duval Lélis não é Severino Ramos Duval porque assim cagar pra um gênero só porque a gente não escuta que acha que é fraco é difícil a gente tá fazendo isso assim de forma escancarada é porque aí eu vou começar exatamente veja só eu vou começar assim nem todos os gêneros serão contemplados mas o mais popular ou mais popular por que o mais popular a gente não vai contemplar por quê? é isso que eu tô tentando entender há 40 anos é o mais popular mas por cota por cota mesmo assim vai ter que botar um é velho popularidade é uma das coisas mais importantes pra gente definir não é o critério determinante mas é um dos mais importantes é a representatividade é o que aquilo representa pro Brasil como um todo aí a gente tá escolhendo ah eu não gosto de sertanejo como eu não escuto sertanejo eu vou fazer um voto de repúdio tem tanta coisa popular tem tanta coisa popular aí com apelo tem tanta coisa popular que presta e que não presta mas assim não é possível que a gente diga assim nada disso presta não é possível que a gente diga que evidências não é uma música significativa você chamou evidência de meme é achar que a gente tá dizendo que nada disso presta isso aqui é 100 porra isso aqui é 100 se Maria Mendonça tiver nos 110 e aí? a gente não tá dizendo que ela tá nos 100 piores não porra todos os sertanejos podem estar dos 150 ao 300 pode estar mas eu não consigo entender eu acho assim que vai bloquear veja só a merda que acontece é que vai bloquear todos os outros exatamente vai bloquear tudo quem vai bloquear quem no caso veja só vai bloquear vai ser muito difícil que qualquer outro da música que a gente não debateu até aqui vai ser muito difícil passar ele vai passar mas vai ser muito difícil não, veja só porque vai ser muito difícil como é como é que você vai explicar que vou dar um nome qualquer aqui Djavan vai entrar não vai entrar não eu sei que não vai eu tô dando um nome assim então acabou a música a música é aquilo ali eu não sei eu não tô eu tenho os nomes aqui mas Gilberto Gil eu acho que é maior que Maria Mendonça eu acho que Gilberto Gil é maior Gilberto Gil eu acho maior então pra mim eu não acho que é um ponto de corte é exatamente o sertanejo entendeu mas eu acho assim se a gente não começar porque por exemplo a gente determinou o momento que o cinema deveria poderia ter alguém tá lá Glauber Rocha não descartamos por exemplo deixou pra analisar depois mas não descartou também o cinema não é um tema descartou descartou isso é uma área de um tema descartou quem é diferente não descartou mas não tá aqui mas não vou descartar o programa não descartou ainda falta Passini é então falta muito Passini é jovem ele vai votar nela mas enfim vamos votar que é o que importa pra poder andar Zezé Chitãozinho Chororó eu voto Limbo a última sugestão então veja só eu não tô meio opondo a nada se vai ter que ter um representante sertanejo não é que vai ter que ter não vai talvez eu acho que vai ter que ter mas não sei é o que eu tô dizendo a lista veja só a lista precisa de 58 nomes beleza no caso de sertanejo se a gente tá achando aqui em conjunto que deve ter óbvio que eu não vou me opor a isso então é melhor pegar um quadro com todos os sertanejos e a gente eleger o melhor pode acontecer em breve pode acontecer é um pouco disso esse aqui já é uma seleção eu ia botar o Missate ia botar Renato Teixeira ia botar esse cara não tô concorrendo não Sérgio Reis ia botar Sérgio Reis ia botar ia botar Pena Branca e Chavantinho Leandro Leonardo ia botar todo mundo mas eu acho que no final das contas ia chegar nesses três no final da conta e Christian e Raibach ia chegar aí nesses três e eu ouço muito Palma e Sate tem uma música que eu acho maravilhosa Renato Teixeira Romaria um grande clássico dos internos do Brasil a frase ia ficar complicada mas bora logo definir Chitose de Chororo pra mim é limbo eu vou deixar o sertanejo pra uma avaliação quando o Fred trouxesse todo mundo mas a gente vai trazer todo mundo pra ficar nesses três sem consciência tem algum que a gente seria maior do que esse daí eu vou baixar 16 fotos eu procurei hoje eu desisti eu tava fazendo eu repito Almissate tô dizendo aqui os nomes Almissate Renato Teixeira Pena Branca e Chavantinho Tonique Tinoco Sérgio Reis Sula Miranda Roberta Roberta Sula também as duas Sula Miranda Roberta Miranda a dupla pra entrar com um nome se uma dupla entrar entra com um nome só entra com um nome só que é pro Sandy Júnior eu acho que Zezé de Camargo Zezé de Camargo do Ciano Titozinho Chororó e Leonardo ou Leandro Leonardo eu acho que eles vão acabar meio que se anulando por causa da competição entre eles é eu acho que Titozinho Chororó tem um que aí de que ter sido antes eu vou falar o seguinte eu vou eu vou aceitar no caso os critérios eu vou mudar meu voto eu vou colocar Marília Mendonça pra entrar pro cara a questão da popularidade no limbo pra redebater depois não eu já coloco direto se vai entrar no sertanejo eu coloco direto até porque a discussão meio que se esgotou eu mesmo não tenho mais argumentos é esses três as duplas meio que vai se anular então pelo apelo de popularidade entra ela é eu também acho que ela é o maior nome assim eu pra mim palma fácil pra Zezé de Chitãozinho e se fosse pra realmente colocar o nome do sertanejo o maior pra mim é Marília Mendonça eu vou fazer o seguinte então pra não ficar no debate acalorado volta depois pra gente debater ela vai pro limbo se junta ali aquelas cantoras que estão no limbo tem muita vaga e depois a gente redistribui tá beleza e esses foram só os primeiros indicados do dia tá tá